Preservação das terras e fortalecimento da cultura dos povos indígenas. Hoje foi aberta uma chamada pública pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para que sejam elaborados projetos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta chamada pública envolve recursos da ordem de 70 milhões de reais. As entidades devem enviar as propostas para o BNDES no Rio de Janeiro no prazo de cinco meses. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre como devem ser esses projetos é Jaime Siqueira, da Fundação Nacional do Índio. Boa noite, Jaime. As sociedades indígenas, os povos indígenas, as etnias, elas poderão elaborar propostas e enviar ao BNDES para concorrer a esses projetos? Com certeza. Tanto as organizações indígenas como organizações indigenistas poderão enviar propostas nesse prazo que você citou, dos cinco meses. A questão é que a estrutura do Fundo Amazônia privilegia normalmente organizações de maior porte, mas isso não significa que organizações de médio porte, organizações menores, não se juntem com organizações maiores para encaminhar seus projetos para avaliação do BNDES. Nós temos até o dia 7 de outubro desse ano para receber todas as propostas que vão ser elaboradas. Essa é uma das ideias que as sociedades, os povos, as etnias que vivem nessas terras indígenas tenham instrumentos para colocar em prática os planos de gestão ali onde eles moram? Exatamente. Ele possibilita, de um lado, implementar, colocar em prática planos de gestão que já estão elaborados há algum tempo. O plano de gestão é um instrumento de gestão do território, da terra indígena, que aborda diferentes aspectos do modo de vida daquele povo indígena. E vai apoiar também, por outro lado, a elaboração de planos de gestão, desse instrumento de gestão para terras indígenas que ainda não possuam essa ferramenta. Então, ele garante, por um lado, que se continue elaborando planos de gestão e, de outro lado, facilita, viabiliza a implementação, tirar do papel planos que já estão elaborados e que são bastante importantes para pensar o futuro desses territórios. Qual exemplo, o senhor poderia dar para a gente, de um plano de gestão que já foi colocado em prática, que está sendo colocado em prática? A gente tem diferentes experiências em toda a Amazônia de planos de gestão elaborados. O Acre tem muitas experiências. No Amapá, no Iapó, que foi feito um plano de gestão também bastante interessante. Os grupos Timbira, do Maranhão e Tocantins também elaboraram um plano de gestão bastante detalhado. E eles vêm colocando em prática fragmentos, pedaços desses planos de gestão. É muito difícil colocar o plano de gestão todo para ser implementado. Mas, em grande medida, esses povos indígenas vêm utilizando esses planos de gestão para pautar políticas públicas, para buscar financiamentos junto à cooperação internacional, buscando apoiar seus projetos, pelo menos parcialmente. O plano de gestão é um resultado da colocação em prática da política nacional? Certamente. Eu acho que essa chamada, talvez seja desde a publicação do decreto, em junho de 2012, da Penegate, é a chamada mais consistente que a gente teve no sentido de viabilizar a implementação da política. Os planos de gestão dialogam, trabalham com praticamente todos os sete eixos que estão ali na Penegate. E eu acho que essa chamada vai dar uma outra escala para os projetos que vêm sendo desenvolvidos na Amazônia. A gente já teve diferentes experiências interessantes, como o PDPI, o PDA, mas numa escala menor. Então, a gente acha que agora ganha escala e consegue dinamizar de uma maneira mais efetiva a questão da gestão ambiental em terras indígenas na Amazônia. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada, Paulo.